Você sabia que existe um remédio que promete aumentar a longevidade dos cachorros? Os cães de raças maiores vivem menos tempo, em média, do que os cachorros pequenos. A ciência ainda não sabe ao certo por que isso acontece, mas tem uma pista. Pode estar relacionado ao IGF-1, um hormônio que controla o crescimento e o metabolismo dos animais. Em ratos de laboratório, por exemplo, inibir o IGF-1 aumenta a longevidade. E a startup americana Loyal está desenvolvendo uma droga com o nome provisório de Loy002, que tenta fazer exatamente isso. É um comprimido que o cachorro deve engolir uma vez por dia junto com a comida. O remédio promete reduzir o nível desse hormônio, o IGF-1, e fazer o animal viver mais. Agora, a FDA, o equivalente americano da Anvisa, autorizou o início dos testes clínicos. Quem tiver um cachorro com pelo menos 10 anos de idade, poderá candidatá-lo a participar do estudo, que será realizado em parceria com 55 clínicas veterinárias espalhadas pelos Estados Unidos. Originalmente, o remédio era destinado só a cães de grande porte, mas isso foi ampliado. Todas as raças, a partir de 6,5 kg, poderão participar do estudo, que está programado para durar 4 anos, e será do tipo duplo-cego, ou seja, metade dos animais vai receber um placebo.